A dieta anti-envelhecimento começou a ser pesquisada nos anos 30 e desde então passou a ser defendida por vários especialistas que comprovam que através da restrição de calorias é possível melhorar a qualidade de vida. A gente vai entender um pouco mais sobre esses alimentos conversando com a doutora Vânia Marisa que é nutricionista. É possível conseguir, doutora, retardar esses efeitos do envelhecimento através da alimentação? Sim, é possível. A gente sempre fala que retardar esse envelhecimento vai depender de uma série de fatores, mas um desses fatores de importância seria a alimentação. Então, a primeira forma seria justamente controlando o consumo de calorias no total. E uma outra forma que a gente faz, que hoje a gente trabalha com a terapia antioxidante, onde a gente tem nutrientes específicos que vão trabalhar contra, protegendo o nosso organismo dos danos oxidativos que são causados pelos radicais livres, que acabam fazendo esse envelhecimento precoce do ser humano. Então, assim, quais seriam esses alimentos que têm esses nutrientes? Os nutrientes seriam principalmente a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E e o mineral selênio. Em relação à vitamina A, nós encontramos principalmente nos nossos alimentos que têm cor vermelho, alaranjado. Então, a gente pode citar aí manga, a gente tem mamão, nós temos laranja, nós temos kiwis verde, nós temos morango vermelho, nós temos os vegetais de folha verde escuro. Então, assim, espinafre, nós temos argúcula. Então, hoje, assim, nosso mercado já oferece um leque muito grande de opção de vegetais de folha e também de frutas, de verduras como a cenoura, a abóbora, né? Mesmo outros que não são amarelos como batata, mas também são fontes de vitamina A. As pessoas às vezes conhecem que tomar um cálice de vinho por dia faz bem para a saúde e você vai ter esse efeito do anti-envelhecimento. Mas pode ser o próprio suco de uva também? Pode sim, né? Assim, no suco de uva, no vinho, nós encontramos o que a gente chama hoje as substâncias bioativas, que têm propriedades funcionais. Que propriedades são essas? São propriedades de estar principalmente prevenindo contra as doenças, doenças cardiovasculares, câncer, vários tipos de câncer, às vezes de diabetes, tá? E até de osteoporose e melhorando a bio, como a gente chama, a biodisponibilidade do organismo. O quê? Para que nosso organismo utilize melhor os demais nutrientes. Em síntese, a alimentação é importante para se conseguir barrar o efeito do envelhecimento. Essa teoria anti-envelhecimento, ela é proporcional a você barrar esses radicais livres, a ação deles, para que realmente o envelhecimento possa acontecer de melhor forma. Legenda Adriana Zanotto